Nerds, detudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Obro, analista de esportes, hoje bateremos pesado aqui nas análises, então apertem os seus cintos, pois o assunto é armas de rajada, são meta do meta do meta do meta ou são meme, ok? Nós tivemos uma análise no começo da semana passada do nosso brotherzinho Gnux, que estava jogando de M16, nós já sabemos que essas armas são interessantes no Warzone, vários profissionais já fizeram vídeos falando que essa arma é a melhor do mundo, é meta, etc e tal, durante a análise eu discordei e algumas pessoas, inclusive meu brother Raleco falou que eu estava dormindo no ponto, porque claramente eram as armas meta do meta do meta, E eu argumentei que não, mas também não apresentei dados, aqui vão pra vocês os dados, né, esmiuçados, detalhados, e se você não ficar convencido com os dados, eu vou elaborar aqui uma enquete, vou deixar nos comentários pra vocês votarem se vocês acreditam que as armas de rajada em especial a M16 e a AUG do Cold War, elas realmente tem um espaço cativo ali no loadout dos jogadores, A gente fez essa votação em live, eu não vou falar qual foi o resultado pra não influenciar vocês, mas vamos lá! Antes de começar, inclusive, toda essa debossagem aí de pormenores, de status de arma e blá 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 e coisa e tal, o Warzoneleague.com.br, dia 28 de fevereiro, às 14 horas, tem torneio de comunidade comigo na narração em Pimentinha Rosa, Nosso comentário já é a terceira edição deste torneio maravilhoso de comunidade que tem rolado desde 10 de janeiro, foi o primeiro do ano, e continua fazendo sucesso a cada edição. Então acessem warzoneleague.com.br, pois são as últimas vagas e eu quero contar com a participação de vocês, valeu! Aqui nós temos o gráfico de comparação de TTK por distância. Ô, gru, eu joguei 6 temporadas do Cold War e até hoje não sei o que é TTK. TTK é o famoso time to kill, é o tempo que você demora desde começar a tirar sua arma até conseguir dar os 250 de dano relativos à saúde mais colete de um jogador dentro do Warzone. De cara a gente vê que o TTK da M16 e da AUG do Cold War é muito maior que o TTK dos outros dois fuzis que estão aí, né, aparecendo como os fuzis da galera, que são o fuzil Ram 7 e o fuzil FAAC do Cold War. Isso se deve a quê? A arma de rajada? É claro, a tira em rajadas, a tira de 3 em 3. E a gente tem que considerar, por exemplo, que estamos falando de tiros no peito, tá bom? Então a gente vai especificar isso aqui, mostrando os status base, tá bom? Uma coisa interessante da M16 e da AUG do Cold War é que eles não têm diferença entre partes do corpo, exceto a cabeça. É 40 de dano no peito, na perna, na barriga. Então, com duas rajadas completas acertadas no oponente, você dá 240 de dano. O oponente fica apenas com um dente na boca, 10 de vida, sobrando. Então você precisa dar uma terceira rajada pra finalizar o trabalho. Nós vemos que o fire rate, ou a cadência de tiro dessas duas armas, não é grande coisa. Inclusive eu fiz uma matemáticazinha básica aqui, né? Uma regrinha de 3. A AUG dá uma rajada a cada .387 segundos, ou 387 milissegundos. A M16 dá a cada 412 milissegundos uma rajada de 3 tiros, beleza? Isso aqui, por si só, vamos comparar, é metade do TTK, praticamente, da FAAC. Cada rajada de AUG e de M16 chega ali a ser metade do TTK da FAAC. Se você tiver que gastar 3 rajadas, você está gastando 50% a mais de tempo pra matar o seu alvo do que um rifle FAAC, potencialmente, do que um rifle HAMSET. A exceção, a grande exceção, é se você mudar esse tiroteio para cabeça. Se você acertar todos os tiros na cabeça, todos os tiros na cabeça, ainda assim a M16 e a AUG matam mais lento do que a RAMSET e a FAAC acertando todos os tiros na cabeça. Mas a gente vai deixar isso de lado. O que eu quero é apenas um tiro na cabeça. O que eu quero é apenas um tiro na cabeça. É que dos 6 tiros das 2 rajadas que a M16 e a AUG acertem, eu quero que você mate o alvo o mais rápido possível. Um deles seja headshot. Assim como mostrado aqui do nosso brotherzinho Gnux. Gnux é um player mediano assim como eu sou, não é um player profissional. Então a mira dele é a mira que se espera de um jogador médio de KD por volta de 2. Prestem atenção no que acontece aqui, está em super câmera lenta. Ele vê o inimigo correndo à distância e ele dá uma rajada. Tu, tu, tu. Acertou 2 tiros. Uma segunda rajada com um tiro na cabeça. E aí a terceira rajada vem finalizar. A gente está tratando de ambientes aqui hipotéticos, né? Muito difícil acertar todos os tiros de M16, assim como é muito difícil acertar todos os tiros de Fahak e Ram 7. Mas vejam que se você consegue misturar no meio das duas rajadas de M16 e AUG um tiro na cabeça, e isso não é tão difícil uma vez que a sua arma atira em sucessão puxando pra cima, o recuo lateral é praticamente desprezível, mas é to, to, to. Ó, você tende a acertar com um tiro na cabeça. Se isso acontecer, você matar em duas rajadas, vamos pegar aqui a AUG e a M16. Então, considerando as duas rajadas com tiro na cabeça, estou sendo muito benevolente aqui. Esse é o ogro querendo ajudar os rifles de rajada. Esse é o ogro querendo ajudar os rifles de rajada. O TTK da AUG cai pra 7,74 e o TTK da M16 cai pra 8,24, tá? 0, 8,24 segundos, ok? Vamos ver o TTK dos rifles que estão rolando aí, que não tem rajadas. Isso aqui eu estou considerando, ó, os rifles de rajada acertando todos os tiros e um headshot de brinde, que dá 72 de dano. É um headshot muito danoso, correspondente a rifles aí de sniper de menor calibre, não os poderosos, né? Então, 7,74 e 8,24 milissegundos. Nós temos 7,78 da M7 acertando todos os tiros no peito, nenhum headshot. E nós temos 7,05 da FAAC acertando os tiros no peito, que geralmente é onde se mira, geralmente é onde se espera, no mínimo, acertar os tiros. Então, vejam que, mesmo dando essa canja, é difícil manter os rifles de rajada competitivos. Ah, o ogro Tony Boy falou que é o melhor rifle do mundo. Ah, eu vi o Snarf jogando com o M16. O Ninext já fez partidas e tal. Jogadores profissionais vivem de gameplay e precisam mostrar partidas diferentes, interessantes e instigantes, pra que vocês assistam o vídeo deles. Mas se você for olhar e for analisar os pormenores, não são armas impressionantes. Outra coisa, jogadores profissionais vão se destacar com quaisquer armas que eles coloquem na mão. O bicho é brabo. O Tony, o Snarf, o Nino, quaisquer outros, GPG, Nano, os caras vão arrombar o lobby que eles caírem se eles jogarem com Milano e Faquinha. Entendeu? Então, não seguiem por jogadores profissionais, seguiem por players medianos, tá? Outra coisa interessante de colocar aqui. A inclinação da reta no gráfico de TTK significa que é a velocidade da bala em trânsito. A inclinação da reta da M16 é bem congruente com a inclinação da reta dos outros rifles. Ou seja, a velocidade da bala até ela chegar no alvo é interessante. No que que isso impacta? Impacta que alvos em movimento são acertados de forma mais consistente. Vejam que a alg do Cold War é mais inclinada, significando que a bala demora mais tempo até acertar o alvo, significando que esse alvo demora mais pra levar o dano e, enquanto é em movimento, você vai ter que ajustar mais a sua mira. Lembrando que a sua mira, ela quica pra cima de uma forma meio bizarra, meio errática. Isso a gente vai ver aqui no Gnux, beleza? Então, essa é uma das últimas jogadas do Gnux. Ele passou por dentro do gás, o jogador que fez uma jogada inteligente pra caramba, viu o meliante ali, coloquei em câmera lenta e veja que ele gasta, ó. Ele vê o meliante, pega a cover, puxa a M16, mira e aí ele vai ter que acompanhar o alvo. E não é um alvo que tá distante. Ele tá com mira 3x aqui, não é um alvo que tá distante. Vejam a dificuldade de acertar os tiros quando o alvo tá tanto se movendo lateralmente quanto pulando. Ele mira, não saiu daqui, saiu pelo outro lado, acertou um tiro na parede, acertou um tiro direto, Tó, 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 quatro rajadas. Quatro rajadas. A gente viu que cada uma rajada de arma M16 ou AUG dói pra caramba no TTK. Então adicionamos também esse fator como um fator desvantajoso às armas de rajada. Um outro fator ainda que podemos observar na play do nosso querido Gnux, quando você precisa de, o que a gente chama de Pinpoint Precision, que é a precisão, aquela precisãozinha pra você acertar o cara no cantinho da janela ou no Head Glitch, essas armas de rajada te deixam na mão, assim como a gente consegue ver aqui na Torre do Bombeiro. Ele identifica claramente o alvo dele e não consegue acertar por conta do, ó... Olha lá, Pinpoint, ó. Ele viu o cara aqui claramente, mas ele não consegue bater a vida, a mira no alvo, porque a puxada pra cima, a longa distância, é bizarra. Então é interessante, um aspecto que a gente não mencionou até o momento, sobre as armas de rajada, é que elas não têm quebra no dano. Elas simplesmente vão ter a mesma performance, a curta e a longa distância, beleza? A 10 metros e a 60 metros, a mesma coisa. Mas passou ali de 30, 40 metros, vai ser dificílimo acertar os tiros. Você vai precisar de cada vez mais rajadas, e a cada rajada vocês viram que você tem que investir 380, 420 ms, né, tempo pra derrubar o seu oponente. Vamos falar de ainda mais um aspecto que eu não trouxe aqui, que que é a diferença entre ADS. Geralmente os rifles de assalto precisam daquela puxada na visada pra você começar a atirar antes, já que o tiro livre dos rifles de assalto não é nem um pouco interessante, perfeito? Quanto mais leve o seu rifle, mais rápido você puxa a visada, mais rápido você começa a disparar. É uma das vantagens, por exemplo, da grau em relação a outros rifles de assalto. Hamset também, que é um dos rifles de assalto mais leves do jogo. Mas como é que ficam a M16 e a AUG neste sentido? Matematicazinha novamente. Sem puxar a mira, a diferença no TTK da arma mais lenta, que é a Hamset, pra arma mais rápida, que é a AUG, é de 214 ms. Ou seja, estou pegando o rifle tradicional mais lento, que no caso a Hamset, e o rifle de rajada mais rápido, e estou fazendo a diferenciação, que dá 214 ms. Se você for comparar a FAAC com a M16, vai dar uma diferença ainda maior. E aí, eu adiciono o tempo pra puxar a mira em 100%. Então a diferença no TTK, que já era grande, ficou ainda maior. Pois os dois rifles, o mais lento tradicional e o mais rápido de rajada, tem ainda uma diferença no tempo de puxada de mira. O que deixa a AUG e M16 piores ainda. Eu gostaria muito de ter um microfone pra eu simplesmente soltar um microfone assim, drop the mic, e colocar aquele óculosinho do meme. Eu acho que eu nem vou fazer enquete, porque... Isso aqui é muito gritante, cara. Eu acho que nem é questão de opinião popular mais, porque... Não dá, né? Dá. Fala pra mim, escreve no comentário. Dá. Ogro? Dá. Ogro? Não dá. Entendeu? O nosso brother Gnooks, ele falou, eu gosto da arma de rajada porque eu me divirto. Eu jogo de Hamset, mas eu estou variando, porque eu me divirto, porque era uma coisa diferente. Quem nunca quis uma coisa diferente? Quem nunca quis um rifle de sniper? Né? Uma... um lança-foguetes? Um perk diferente? Ah, vou jogar de alerta vermelho, vou jogar de rastreador. É isso. Mas não se enganem, não se enganem. Ah, eu vi o vídeo do Tony Boy matando 40 com a Augie. Ele mata 40 até jogar no chinelo dele, entendeu? Então, queridos, atenção pro que o Ogro tá falando pra você. Você jogador arroz com feijão, como todos nós. Você jogador proletário, você jogador proletário, você que não tem um reflexo sobrenatural, você que não tem uma leitura de jogo absurda, você que não tem o tempo de treinamento que um profissional tem. Vai no safe, vai no seguro. Faac e Ram 7 de rifle de assalto, não tem erro. Se alguém falar que M16 ou algo é meta pra vocês, a resposta é meta meu ovo. Meta meu ovo. Então, esse é o comentário, queridos. Deixe seu comentário aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro. Um beijo do Ogro.